Aô, balança e badirão, chão, não é de gay? Epa! Eu vi que se chegou de mão dada com o cara da caminhonete Servindo churrasco e dançando, aí sim! Você no lado dele e ele só papando nos piriguetes Eu tava esperando, sei ir no banheiro Então corri pra cá ligeiro, te pegar no corredor e falar E se lá sobra dinheiro, no quebrado aqui tá sobrando amor Curte essa noite pra não dar na cara Mas salva o meu zabinho, manda um alô Vou te buscar no minha bis Um hotel vai ser fuleiro, mas cê vai ser feliz Vou te buscar no minha bis Depois um ano a gente como um x Vou te buscar no minha bis Um hotel vai ser fuleiro, mas cê vai ser feliz Vou te buscar no minha bis Depois um ano a gente como um x Eu tava esperando, sei ir no banheiro Então corri pra cá ligeiro, te pegar no corredor e falar E se lá sobra dinheiro, no quebrado aqui tá sobrando amor Curte essa noite pra não dar na cara Mas salva o meu zabinho, manda um alô Vou te buscar no minha bis Um hotel vai ser fuleiro, mas cê vai ser feliz Vou te buscar no minha bis Depois um ano a gente como um x Vou te buscar no minha bis Um hotel vai ser fuleiro, mas cê vai ser feliz Vou te buscar no minha bis Depois um ano a gente como um x Um hotel vai ser feliz